O Corpo de Bombeiros Militar de Manhoaçu foi acionado por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira para debelar as chamas em uma carreta cegonheira na BR-262, no quilômetro 10, próximo ao posto fiscal da Receita Estadual em Martim Soares. A carreta com placas de Betim, Minas Gerais, era conduzida por Ronaldo Cardoso Nunes, de 36 anos, que seguia com destino a Guarapari Espírito Santo. A cegonheira transportava 11 veículos zero quilômetro, que ficaram totalmente destruídos. De acordo com informações repassadas pelo motorista aos bombeiros militares, o tambor de freio esquentou e ele percebeu que as rodas traseiras estavam pegando fogo. Diante disso, ele parou o veículo e desengatou o cavalo mecânico. O trânsito foi paralisado no trecho pela Polícia Rodoviária Federal até o extermínio do incêndio. Os bombeiros militares gastaram cerca de 7 mil litros de água nos trabalhos, que duraram aproximadamente três horas. Ninguém ficou ferido. A propósito foi plantada no trecho pela Polícia Rodoviária Federal até o externo da Polícia Rodoviária Federal até o externo do capital. A propósito foicoinado no trecho pela Polícia Rodoviária Federal até o externo doнемão. Obrigado.